Essa caminhonete aqui é famosa no canal, ou melhor, famosa não né, conhecida. Essa caminhonete, ela foi feita uma revisão brutal, mas troca, mas motor dela. Um vídeo de cento e poucos mil inscritos, um vídeo de duas horas. E foi feito um vídeo com uma revisão brutal dela, essa aqui é do Chico Barra. Está novamente fazendo uma revisão após aquele serviço, 21 mil quilômetros rodados. Então agora é só serviços de revisão mesmo né, freio traseiro já está pronto, espelho de roda quebrou, faz trocar o farol, enfim. Vamos mostrar para vocês essa caminhonete, 20 mil quilômetros após uma brutal, após a vinheta. Senhores e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes, Glacia, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Tudo o que você precisa sobre informação de caminhonete é aqui nesse canal que você adquire. Sonha em ter caminhonete, quer saber como dar manutenção, os melhores procedimentos, melhor marca de óleo para a sua caminhonete. É aqui no BDA 4x4, então não perca mais tempo e já dá um like nesse vídeo. Tanta informação assim à disposição, você dá like também porque não custa nada, dá like e se inscreve. Você não precisa, não custa nada nem dar um like, nem se inscrever, então não perca mais tempo, não perca mais tempo. Se inscreve no canal. E aí, vocês gostaram aí? Rai Lopes 2014, 15 Rai Lopes aqui. Está com 21 mil quilômetros após uma grande revisão com motor e tudo. E aí, vocês vão ver como é que o caminhonete se comportou ao longo desses 20 mil quilômetros após uma revisão brutal. Show de bola? Mas vamos lá que vocês querem conferir a caminhonete? Certamente que sim. Muito bem, senhoras e senhores. Rai Lopes 2015, uma das melhores safras de Rai Lopes. Já falei isso tantas vezes. Eu já expliquei, já falei e já expliquei. A gente fala, Guilherme, porque a pergunta que mais se ouve é justamente essa. Deixa eu voltar de novo para mim aqui. Na hora de trocar ideia, eu gosto de falar, olho no olho. Tete a tete. Todo mundo quer comprar caminhonete hoje. Todo mundo não. Todo mundo é muita gente, né? Muitas pessoas querem adquirir a sua primeira caminhonete. E quando vão para a internet pesquisar, graças a Deus, o BDA 4x4 é um dos primeiros resultados ali de compra de caminhonete e tudo. Muito bem. Dito isso, eu quero dizer o seguinte. As pessoas perguntam qual o melhor ano de Rai Lopes. Todo mundo sabe que qualquer veículo existe sempre um ano lendário, né? Existe sempre um ano que ele já foi acertado. Daquele caminhão famoso, por exemplo. Tudo bem, parece que é um caminhoneiro, né? E a gente, a vida inteira com um caminhão, a gente fala assim. Ah, o 1313 1982. O melhor caminhão que tinha na época. O 1518 88. Ih, caminhãozaço. Aquele Volkswagen 16, 220, 96, 98 ali. Tudo caminhãozão top. Globe Torter. Qual que é o anda Globe Torter? Bom, fala aí você que é caminhoneiro aí. E assim vai. Aquele outro caminhão. O Volvo EDC, né? O Volvo EDC. Constellation 2012 em diante. Enfim. Então, nos veículos, tem outra coisa. O Monza 92. Ah, vamos ver qual é o outro caminhão que é bem acertado. Tipo, top das galáxias. Triton 2012 a 2016. Acertadíssima. Vamos ver uma outra aqui. S10 2015 também a 2018. Acertadíssima. São tudo bem, muito bom. E Hilux. Toda Hilux é boa, mas aquelas acertadas, na minha opinião, é a 910 1415. E aqui temos a 1415, beleza? Então, as pessoas perguntam por que não pode ser a outra. Gente, existem vários fatores. A 1415 é um ápice de geração como um todo. E a 910 é um ápice de meia-vida ali, entendeu? Que toda vez que tem esses ápices de geração, todas as atualizações que quem acompanha o BDA, eu já mostrei aqui, vão se acumulando a caminete. Ela se transforma num grande, numa grande, num grande acerto de engenharia automotivo, beleza? Então, Guilherme, a caminete tem o uretano e buffer. Então, isso serve pra quê, né? Então, pra dar estabilidade, pra dar firmeza na suspensão, enfim. Tem que ver com o Chico Barras como é que tá. Olha só. Naquele, naquele, naquele grande serviço, eu não me lembro se fez troca de amortecedor, não deve ter sido feito. A bucha tá ok ainda, 21 microms depois. Vamos dar, vamos fazer um acerto geral em tudo aqui, ó. Quando aquele confere, tá trocando aqui o espelho de roda, que tá quebrado. O espelho de roda Hilux, que incomoda, que é uma beleza, né? Aqui, ó. A caminete hoje está com 113 mil quilômetros soldados. Ela é 14,14, certo? Isso aqui, os serviços sonoriam feitos. Aqui na traseira, Guilherme, já foi feito o disco de freio e a, não, a sapata e o sapato, o balanceamento, já lavou a roda, já mexeu em tudo, ó. Olha lá. Essa caminete aqui tá pós-vinda de Automec. Ela chegou, eu tava na Automec. Então, ó, campana nova ali, sapato de freio, protocolo águia, tudo pronto. O cardan foi mexido no cardan ou solta o valcruzeta? Foi, solta o valcruzeta. Essa e você. Olha aí, Guilherme. E vocês deram esse talento no cardan, hein? Foi. Meu Deus, Guilherme, trocaram a cruzeta. Olha o talento que fizeram no cardan, Guilherme, olha aí. Trocou duas cruzetas, deu aquela lavada, engraxada. Sensacional, né? Ter visto o protocolo águia no cardan, certo? Desse lado aqui também, espelho vai ser colocado também. Detalhe aqui da pinça de freio no ganchinho. Aí pra chegar no espelho de roda tem que soltar tudo isso aqui. Pra chegar no espelho de roda. Tá aqui o Aretani Buffer aqui também. Show de bola, né? Os faróis serão trocados. Ó, espelho de roda tem que ser original, tá? Eu não conheço uma marca que não seja original que funcione. Os faróis serão trocados. Olha aqui o tamanho da caixa do farol, Guilherme. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha só o farolzão original. Olha ali. Ó. Sensacional, né? Então, Guilherme. Não vou tirar da caixa. Obviamente, a gente... Peças assim, ó. Frágil. Peças assim. Já ensinei nesse canal aqui, né? Você só tira da embalagem. Ainda mais que tá toda protegida na hora de montar. Você tira dali e deixa aqui. Vai dar problema. Não fica legal. Beleza? Uma coisa que a gente vai fazer nela é trocar água do radiador. Trocar água, trocar o reservatório. Eu não sei por quê. Ficou bem escuro. Não sei por quê. Não consigo... Na época, a gente não usava bardal, tá? A gente tá usando bardal tem uns... Um ano, né? A gente fechou... A parte de aditivação da H2 4x4 é bardal, Guilherme. Bardal. Certo? A parte de lubrificantes é repsol. E a parte de freios é MG freios. E amortecedores é caiavas. Os nossos quatro principais... Parceiros. Olha só como é que ficou, Guilherme. Não sei por quê. Ficou bem escuro. Certo? Aí vamos trocar esse reservatório. Vamos tirar essa água da coxistinha, Thiago. Vamos filmar ela. Vamos fazer um protocolo águia aqui. Lavar tudo. Trocar. Acho que eu vou até falar pra botar um limparradiador nesse... Acho não. Vou falar agora. Vamos colocar um limparradiador. Pra dar uma limpada nessa água aí. Pra depois a gente trocar esse... Trocar essa... O reservatório. Colocar um aditivo novo bardal agora. Beleza, Guilherme? Então é isso aí. Camionete 20 mil quilômetros após uma brutal com motor com tudo, Guilherme. Essa camionete aqui, ó. Sensacional. 20 mil km. Acho que se comportou bem pra caramba, hein? E 20 mil km de assistência em fazenda, né, Guilherme? 20 mil quilômetros passeando no bosque com o tio Tami. Vamos. Vamos lá do tio Tami. Não. É agarrado na orelha e dando assistência em máquina. Ô, se alguém tiver um tio chamado Tami aí, por favor, não vai achar que eu sou o pai de dar. Acertei não, né? Que tinha um amigo meu, que tinha o tio Tami. Nome era o tio Tomás. Aí virou o tio Tami. Bem antes de Tami Gretz. Isso foi na década de 90. Aí eu cheguei à conclusão que todo mundo tem um tio com nome engraçado, né? Todo mundo tem um... Já percebeu que todo mundo tem um tio com nome engraçado? O Donaldo, o tio Tami. O Johnny, meu amigo Johnny, ele tem o tio João Nilo. Aí virou o tio Jô Nilo. O... O outro amigo, o outro amigo meu tinha a tia Tió. Eu, eu tenho um tio chamado Deraldo. Ele é o tio Dera. E o meu irmão, o nome dele, o nome dele é Toca. Aí ele também diz Tio Toca. O meu segurista também diz Tio Toca. Ou seja, todo mundo tem um tio com nome engraçado, não tem? Tem um tiozão top com nome top também, não tem? Fala aí nos comentários. Enquanto isso, você dá uma picada no like. Aí guerreiros. Não é guerreiros não. Combatentes, combatentes. Só um pouquinho aí, Messias. Olha, guerreiros. Esse, esse lado aqui trocou o cubo. Ah, esse lado trocou o espelho também? Ah tá, Guilherme, ah tá. Isso. Olha quem tá aqui. Ele mesmo, o apresentador amigo e sua camisa de uniforme. Ele escreveu um livro, ó. Ele escreveu um livro, olha só guerreiros. Ele escreveu um livro. Combatentes, ó. Vamos colocar a história em quadrinhos, ó. Ele fez o livro. Fez certinho, ó. Colou aqui no meio, ó. Fez a dobradura. Fez tudo, ó. Esse perito Mica é demais, hein. Ele fez o livro tudo. Olha lá, guerreiros. Então foi cubo. Solamente cubo. Pastilha. Espelho. Esse lado aqui. Do lado de lá também. Ó. Espelho. O espelho desse lado aí também, Messias? Espelho, cubo, pastilha, bieleta. Estão fazendo a limpeza da água do radiador. Certo? Acabamos limpar o radiador. Lavamos o painel frontal aqui do motor. Não, vai lavar ainda, né? Eu já lavou. Já lavou? Então, Gui. Já lavou aqui o painel frontal do motor. Estamos fazendo aquele talento aqui agora, beleza? Para a gente trocar o aditivo e colocar um reservatório novo ali. Nessa parte da... Na parte da... Do arrefecimento, beleza? Os faróis vão colocar novo. Beleza? É isso aí. Muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Vamos lá. A gente colocou o produto de radiador no radiador. Fizemos... Algumas etapas com o produto. Que foi dois produtos de limpar radiador. Depois tiramos aqui, ó. Reservatório novo agora. E o aditivo vai dar no sistema. Fizemos a sangria. Lavamos o painel frontal, como vocês sabem. O radiador está limpo, tá? Ó. O radiador não precisa limpar. E aqui, ó. A água que a gente tirou, ó. Não, essa aqui é a última água que a gente tirou. Foi feito diversas diálises com a água, até chegar assim. Beleza? Então tá aqui. Estamos no final. Estamos finalizando aqui a parte do radiador. Agora vamos sangrar. Já sangrou. Vamos deixar dar uma circulada. A gente conferiu o nível, beleza? Agora tá com a Tio Vardal, Guilherme. Sensacional, né? Sensacional. Combatentes do BDA. Estamos aqui fazendo a parte de alinhamento da Halux. Vocês acompanharam. Olha só. Balanceamento protocolo águia. Rodas lavadas. Cardan foi feito no serviço. Que beleza. Olha aí a roda. Olha aquele detalhe ali no espelho, ó. Colocamos ali um silicone preto ali, ó. Para não entrar sujeira. Certo. Nota 10, né? E aqui na dianteira agora também rodas montadas. Pneus lavados. Sensacional. E peito de aço lavado e pintado. Vamos fazer agora. E depois. A gente já fez aqui. Quando eu tirar a água do elevador, eu mostro para vocês lá como é que ficou a troca da água do radiador. Certo? E vamos finalizar trocando os faróis. Beleza? É isso aí, guerreiros. Tá legal, né? Não tá legal, guerreiros? Finalizar o serviço. Olha lá eu lá no espelho. Vamos lá. Tá legal, não tá, guerreiros? A gente finalizar o serviço com alinhamento. Aqui. Ficou top, né? Ele mesmo. Mr. Halux fazendo a baba de águia. Na caminhonete do bar. Olha lá. Tentão, tá verde lá, tá? Eu dei uma emperequetada na oficina. E me tinha uma tinta verde lá. Dá uma olhada. O que eu fiz aqui na oficina, senhoras e senhores? Combatentes. Já falei, né? Você tem que repaginar as coisas. Olha só como é que ficou. A frente da oficina. Agora. Olha aí. Foi uma tinta boa aqui, hein? Mais danada, não. Deu uma podada nos pingos de ouro. A garbosa. Então, garbosa. Estamos até lá na frente do terreno, tá vendo? O pitão muro, tudo. Estou chegando o serviço aqui, ó. Deixa eu chamar alguém para atender o cliente aqui. Nós já vamos. E o Mr. Hilux está fazendo a baba de águia, seus senhores. E olha só o que que é um pequenos detalhes, como a pintura que vocês viram na frente ali. Insurfilme novo na caminhonete. Olha isso. Insurfilme novo. Parabrisa novo. Olha só. Quando eles foram na caminhonete ver esse parabrisa transparente, sensacional, né? Farol novo. Fixou o para-choque dianteiro. Estamos fazendo a baba de águia. Estamos limpando os... Estamos limpando, fazendo a baba de águia ali. O milionário está arrumando a luz da placa. Como é, milionário? A luz da placa estava solta o fio. Aí você deu uma... Mas você vai precisar contar uma coisa assim. É, aconteceu isso. Só um é, meio... Não, porque eles trocaram o para-choque e não ligaram a luz de ré. A luz da placa. Agora está filé. Agora está. Então, Guilherme, momento baba de águia aqui. Não é do barra, beleza? Depois da revisão, agora a baba de águia. Toyota Hilux Flex. Aqui, vamos aproveitar a caminhonete do barra de estar ali fazendo a revisão. Deixa eu falar dessa caminhonete para vocês, que aqui tem um grande ensinamento. Uma grande dica, aliás. Também, um ensinamento. Dica é um ensinamento. Quando a correia polo e verde que faz, nesse caso aqui, toca a bomba d'água, né, China? Vamos lá. Toca o hidráulico, a bomba d'água, o alternador e o ar-condicionado. Dá uma olhada. Olha quantos mecanismos essa correia toca. Todos os periférios do motor são acionados por aquela correia. Quando você vê barulho de correia, não é mais só esticar. Tem que checar, levar para a oficina. Essa caminhonete chegou no guincho. Pode ver que ela está até meio atravessada aqui, porque chegou no guincho. E a gente tem que despachar o serviço. A correia, vamos botar uma nova. E aqui está o defeito. A correia arrebentar. E aí, o primeiro sintoma que o cliente sentiu foi a direção dura. Mas, com certeza, se ele insistisse andando, iria esquentar a caminhonete, porque a bomba d'água vai funcionar. Iria o ar-condicionado, obviamente, parar de funcionar. E o pior, com certeza, é a bomba d'água, que iria estar superaquezindo o motor. E quem ocasionou tudo isso, foi este cidadão aqui, o tensionador da correia motriz. Pode ver que é essa correia chata, a famosa 7PK. Olha aí. Desse lado aqui, está bem afastado. E do outro lado, está amontoado em cima. Está vendo? Porque quebrou a peça. E a peça quebrou. Olha só, descentralizou aqui. A peça quebrou aqui. A correia correu, rebentou e deu problema. Então, aqui, o sintoma foi a correia, mas a causa é o tensionador. Nesse caso, aí temos que trocar a correia, o tensionador e a polia do... Polia auxiliar da correia motriz, da Hilux Flex. Vamos colocar da marca Zen. É, Zen. Ótima marca. Correia dry. Tudo de melhores marcas. Beleza, senhores e senhores? Então, está aqui o tensionador novo lá no lugar já. Olha onde ele fica ali. Netão, por que você não lavou antes de mexer? Ô, meu Deus do céu. Joga uma terra aqui no seu lado. Tem uma terra extra para jogar na terra do Zé Frizinho aqui. Pelo amor de Deus, Zé Frizinho. Acabei de falar que a caminete chegou no guincho. Vou falar que a caminete vai no lavador, depois você volta. Não, gente. Aqui a gente já está acostumado a trabalhar assim. Essas caminetes são submetidas a rigorosos... Usos severos, brutais e militares. Portanto, a gente já está acostumado aqui. A gente sabe que o tema da nossa região para trabalhar é assim. Se na sua região dá para lavar, é sujeirinha preta de asfalto, parabéns para você. Aqui é assim. Se você se irrita, sua pele sensível ou suas narinas sensíveis ou sua visão fica turva por causa dessa sujeira, não venha para a Sinop. Vamos fazer um curso de masculinização do Zé Frizinho? Porque vai ser fresco assim lá longe, hein? Então é isso, combatentes do BDA. Hilux Prata do nosso inscrito. Chico Barra. Fazendo um RTC aqui. Eu não me lembro se eu andei com ela antes. Não, eu andei com ela antes. Ou melhor, eu não lembro se eu filmei o carro antes. Olha só o para-brisa aqui. Olha o para-brisa novo. Parece que está sem para-brisa, não parece? Impressionante, né? Impressionante. Então, senhoras e senhores. Estamos aqui fazendo um RTC. Em Sinop. Aqui estamos nas avenidas de acesso. A minhas costas fica o centro da cidade. E aqui é uma avenida de acesso ao distrito industrial. Onde nós temos a nossa oficina. Beleza, Guilherme? Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Então, mais um RTC. Fazendo aquela conferência. Foi feito alguns serviços nela. Que agora não me lembro de cabeça. Afinal de contas, são vários veículos. Eu não consigo lembrar mais de tudo. Antigamente, eu sabia tudo o que era feito. Rapaz, impressionante. Não sei se era mais novo ou era menos serviço. O que vocês acham? Todo mundo tem oficina, eu estou falando, hein? Agora não. Agora tem que ser tudo na base do sistema. E perguntar e conferir. Porque vou falar quais serviços foram feitos. Eu não estou lembrando aqui agora. Sensacional, né? Senhoras e senhores. Sensacional. Mas vamos lá, então. Quero mostrar para vocês como que um para-brisa novo fica style. Aí é oficina. A gente veio para essa avenida. Chamada Avenida Itaúbas. E vira à direita, à esquerda. E aqui, nesse sentido que nós pegamos aqui agora. Estamos indo no sentido BR-163. À direita da nossa direção, que é o sul. Fica a capital Cuiabá. À esquerda, que é o norte. Fica o lado do estado do Pará. Vocês se localizarem aonde fica a oficina. Aquelas duas torres ali que vocês estão vendo lá na frente. A oficina fica justamente a 200 metros. Aqueles dois edifícios ali. Beleza, senhoras e senhores. Muito bem, muito bem, muito bem. Então está finalizado o serviço. Estamos finalizando o serviço. Já acertei o relógio. E vamos lá agarrar na orelha do término do serviço. É isso aí. Olha aí, combatentes do BDA. Vejam quem veio nos visitar hoje. Bom filho a casa torna, não é mesmo? Nesse caso aqui, boa filha. Aquela SW4 que quase foi minha. Netão, por que você não comprou, Netão? Eu não sei por que eu não comprei essa camarete até hoje. Eu não sei. Mas esse visual dela me interessa bastante, hein? Essa cor da roda aqui é um grafite. Grafite não, chumbo, né? Peneu é grafite mesmo. Grafite escuro, né? Grafite escuro, né? O tal da SW4 cinza é outro nível, né? Vamos fazer a troca do cabo do freio de mão. Aquele que sai da alavanca. Aí tem que desmontar lá dentro o console. O milionário já desmontou lá dentro. E vai fazer a troca aqui, ó. Vai tirar o cabo do freio de mão por baixo aqui. Beleza, gente? Vocês lembram daquela revisão que ela fez? E aqui se nota como é que o carro fica, ó. Qual o canto, né? O cara usa o carro mesmo. Já foi no sul, já voltou. Já foi no Paraná, já voltou. Já fez vários... Já... Desde aquele dia pra cá já andou um monte. Então é isso, senhores. Caminete aí. Aquela que quase foi minha. Sensacional, né? Quase foi minha. E aqui tá a do Barra pronta, senhoras e senhores. Pronto. Gravação recebida. Ligação interrompida. Vem. Vai me chussar aqui, ó. Vai me chussar. Vou sair de pé dele e vai me chussar, ó. Quer assistir o vídeo de sabadão? Tá foda e vai entender. Combatentes. Olha só isso aqui. A caminhada do Barra tá pronta. Fez cubo, espelho, sapata, pastilha. Fica o seu parachoque dianteiro. Fez uma revisãozinha que vocês viram, acompanharam aí. Certo? E agora está pronta aqui, senhoras e senhores. Prontíssima. Nota 10. Vocês acompanharam agora eu chegando com o RTC dela. Nota 10. O para-brisa novo fica style. Além de bonito, fica muito bom a visão. A visualização. Ó, não mostrei ainda. Olha a calçada nova. Nova não, né? Empelequetada. Olha lá. Sensacional. Olha aí. E tem até lá na frente do terreno, ó. Tô até lá na frente do terreno. Não tá pronta ainda. Não tá pronta ainda. Vai terminar. Show de bola, guerreiros do BDA? É isso aí, senhoras e senhores. Dessa maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonete. Classear. Estou vendo a empelequetada. Deixa eu mostrar uma empelequetada aqui na esquina. Eu empelequetada, eu mandei pintar a calçada, guerreiros. O pay, velho. De lá. Ó. De lá do portão ali, daquele portão verde ali, pra cá, ó. Deu uma mão de tinta nessa faixa, nasce cinza. E, ó. Coisa mais style oficina, guerreiros. Tem que dar uma mão de tinta aqui. Eu já falei já várias vezes, né? Se tem alguma coisa que rejuvenesce, faz diferença, é uma mãozinha de tinta. Bom, né? Pintou o porto também. Também. Esse também, mas tem que ir com o dinheiro, hein? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho